Olá pessoal, paz e Deus, tudo bem com vocês? Vamos continuar agora o nosso método Nicolas Lohré e nós vamos passar agora a lição 1 e 2 da página 20 vamos começar agora os nossos legatos e nós vamos fazer de duas em duas notas por arcada tá bom? então o que eu quero de vocês? que vocês façam meio arco para cada nota então na mesma arcada, duas notas utilizando meio arco para cada nota não façam menos que meio arco cuidado para não se perder no arco e daqui a pouco está utilizando menos de um arco inteiro para fazer as duas notas daqui a pouco está utilizando meio arco para fazer as duas notas não, cuidado pensem na arcada façam a divisão certinha e quando estiver subindo as notas não tirem os dedos que vão ficando na corda não tirem eles, vão colocando, vão deixando, vão deixando os dedos na corda para não também perder a afinação das notas, ok? então vamos lá vamos tocar a lição primeira dos nossos legatos e vamos fazer ela na velocidade de 60, tá bom? cada batida, uma nota deixa eu colocar aqui o metrônomo, rapidinho isso, estamos com os nossos metrônomos já nos 2x4 no nosso tempo correto das batidas 60 batidas e vamos lá para a lição um, dois e vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.